Fala, meus queridos amigos! Tudo bem com vocês? É o Chegou! Rodrigo dos Santos aí, trazendo mais um vídeo aí pro canal Romonim Construção. Queridos, eu fui perguntado o seguinte, qual é o produto aí que nós usamos aí pra poder proteger batentes, portas, né? Pra evitar, pra dar mais durabilidade, né? Evitar também os cupins e tudo, dar uma proteção maior pra madeira, né? Pra os batentes, né? Fui perguntado aí e eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, queridos. Tô fazendo esse vídeo aqui porque eu quero ajudar vocês. Eu quero que vocês, na realidade, vejam os meus vídeos e aprendam alguma coisa. Que meus vídeos venham a somar alguma coisa na vida de vocês, né? Não quero que vocês percam tempo com besteira. Eu quero ensinar pra que vocês saibam realmente, né? Que vocês não perderam o tempo com o vídeo aqui. O produto, queridos, que eu uso aqui, né? Que nós usamos aqui, tanto pra batentes, portas, né? Pra deixar os seus batentes mais fortalecidos, né? Assim, com uma visão melhor, fortalecer mais, dar mais durabilidade, né? E também é um ótimo produto aqui contra os cupins. Ele é um hidrorrepelente, tem fungicida, né? Ação de ceticida. Então, pra bichos assim que gostam de madeira, realmente ele é um repelente, entendeu? Os bichos, quando chegam perto dele, somem. Não tem jeito. Beleza, queridos? Ó, é esse produto aqui, ó. É o polistênio, ó. Tá vendo? Você que tá aí contratando alguém pra... Chegou a fase aí de você colocar portas e batente na sua obra, ou na sua casa, ou uma reforma, não importa. O produto aqui, ó, ele funciona como uma seladora, entendeu? Uma preparação, tipo quando você for colocar também o batente, você precisa passar ele antes de colocar o batente, porque senão, na hora que for rebocar, né? Que sempre antes de rebocar, você tem que colocar os batentes, né? Isso. E depois que colocou os batentes, você vem e coloca as portas, né? Mas você precisa usar ele, porque ele vai proteger, além dele proteger os seus batentes, as suas portas aí de cupim, de fungos, né? Mofo. Ele vai dar durabilidade também e vai evitar que a sua madeira, que os seus batentes também sejam queimados com a massa. A massa, ela queima e mancha o batente. Então você precisa passar isso aqui antes de você fazer a instalação dos batentes aí. Então, queridos, nós usamos aqui o polistênio. Eu não tô ganhando nada pra estar divulgando isso aqui. É só mesmo divulgando pra que você que está assistindo nossos vídeos aí, você, né, possa somar na sua vida e você possa saber realmente aí e sair edificado e sabendo mais algo de obra aqui, tá bom? É o nosso segredo, é o nosso produto que nós usamos aí, beleza? É o polistênio. Então, se você está precisando aí de proteção pra sua pote, seu batente, olha aqui, ó. É o polistênio, tá bom, queridos? Espero que vocês tenham gostado aí da dica, do vídeo aí, né? Se você gostou desse vídeo aí, já deixa o seu like aí, ó, metralhe o like aí. E se você não é inscrito do canal também, queridos, não perca tempo, tá bom? Se inscreva lá no nosso canal, porque eu vou estar feliz aí em ver que o canal está cada vez mais crescendo aí pra trazer novos vídeos pra vocês, tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, um forte abraço e fui!